Olá, muito boa noite, estamos iniciando a atualidade espampa com as notícias que marcaram o dia, vão marcar o dia seguinte, com muito bom humor, às vezes com um mau humor grande, forte, mas também com alguns questionamentos, alguns desentendimentos, algumas informações que um não concorda, o outro concorda, ou seja, a ideia do programa é que junto com você nós cheguemos a um denominador comum, ou que cada um dos senhores veja pelos mais diversos aspectos aquilo que você efetivamente pensa. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que respondendo a imposição do governo federal de que precisava reduzir o valor do Ministério da Educação e escolheu para isso a educação básica, O MEC decidiu congelar 348 milhões de reais em compra de livros, que seriam, esses dinheiros seriam usados justamente para os livros didáticos e de literatura, além de material de estudo para as escolas de educação básica. Mas este e outros assuntos serão tratados a partir de agora, Vitoria. A guerra comercial, Estados Unidos, China, chega ao Brasil, nos mercados e também no bolso. Caso Lula, entre tudo o que foi dito e feito, fica só o que foi dito, nada feito. Afinal, por que essa crise econômica está tão lenta de sair? Investigado a cor de suspeito sobre os desaparecidos. Olha, vai dar o que falar. Depois de 15 anos, dados comprovam que Bolsa Família reduz desigualdade extrema pobreza. E era para ser uma data comemorativa, 13 anos da Lei Maria da Penha. Mas a violência não para. Mais uma mulher baleada pelo ex-companheiro em São Leopoldo na tarde de hoje. Lamentável, sem dúvida alguma, principalmente esta informação da Carla, porque parece que isso é uma coisa que não termina nunca. Recorrente. Parece que as coisas que são feitas e elas vão, vão, denunciam, pedem, eles são obrigados a fazer e nada resolve. Não, e essa tem 20 anos, né? Essa menina, uma jovem, casada, casada não junta, né? Que estava junto há dois anos com esse homem de 40 anos. Ela já tinha ido cinco vezes na delegacia da queixa dele, dizendo que, desde abril, abril foi a primeira data que ela foi, dizendo que ele estava ameaçando. Depois, no início de agosto, ela foi três vezes seguidas, né? Dias seguidos, dizendo que ele estava ameaçando. E na segunda-feira, ela foi na delegacia de novo, dizendo que ele tinha comprado um revólver 38. E na tarde de hoje, no início da tarde, ele foi até a loja onde ela trabalhava. Trabalha, né? Trabalha, outra. Ela foi em estado grave e pegou o revólver, desceu, ele desceu de um carro de aplicativo, de um aplicativo, entrou na loja, sacou o revólver, deu um tiro no rosto dela e agora ela está em estado grave, passou por cirurgia e tudo mais e a polícia está atrás do sujeito. Carla, entre tantas coisas, ontem a gente, até foi uma notícia que eu trouxe, a gente comemorou a atuação prévia da polícia, né? Que tirou várias armas fazendo incursões naquelas que já tinham medido protetivo e achavam a arma e as sequestravam. Mas o que me chamou a atenção, cada caso tem uma particularidade, que não é um romance antigo. Não, são dois anos. Um romance de apenas dois anos, porque a gente, assim, não que a gente justifique, mas a gente tem visto na maioria dos casos, casamentos de 20 anos, 15 anos, que as pessoas resistem ao fim. Mas esse eu posso chamar de namoro, dois anos, ele estava juntos há dois anos, para ter uma decisão já desta magnitude. Olha, o ser humano está fora da casinha total. E eu concordo contigo. Nas mais diversas manifestações, nos mais diversos temas, o ser humano está, sem dúvida alguma, muito diferente e diferente para pior. É lamentável, né? Acho que a gente precisa muito discutir essa masculinidade tóxica que acompanha a nossa sociedade, porque homens matam mulheres, homens matam homens. A gente não vê casos, por exemplo, de uma mulher que assassinou o companheiro, ou uma mulher que foi lá e assassinou outra mulher. A gente até vê, mas num número menor, não tem nem comparação. Não, não tem estatística. E é lamentável, a menina, ela foi cinco vezes? Cinco vezes. Cinco vezes. Olha aqui, ela foi em abril se queixando de ameaça. Depois ela foi no dia 2, 3 e no dia 5 de agosto se queixando de ameaça e lesão corporal. E na segunda-feira, então, ela foi até a delegacia dizendo que ele tinha comprado a arma. Quer dizer, nada parou. Ela até tinha medida protetiva e tudo mais, mas no caso, medida protetiva não funcionou. Ele tinha sido intimado que ele não poderia chegar a tantos metros dela. Mas é isso, isso é medida protetiva. Exatamente, mas quem quer matar não obedece a medida protetiva. E aí eu pergunto para os nossos colegas aqui que são da área do direito, não são obrigados a saber exatamente isso, mas uma, duas, três, quatro, cinco vezes que eu vou na delegacia e agora eu vou para dizer que ele comprou uma arma, legalmente não se pode fazer nada contra ele? Não podia pegar, prender, sei lá? Sim, o delegado podia intimar, chamar. Podia, né? Delegado, delegado, delegada. Isso foi em Novo Hamburgo, né? Foi em São Leopoldo. São Leopoldo, é. É, o delegado podia chamar, eu acho que houve aí... Pelo menos para assustar. Não, houve, na minha opinião, houve, no mínimo, lenência. Porque, olha, a quinta denúncia, sendo que na quinta ela diz, olha, comprou uma arma. O mínimo que o policial tinha que fazer... Sai e pega o cara. É na mesma hora. É que eu tinha esse sujeito, chama ele aqui. Chama para falar. Você comprou a arma, que história é essa que você está batendo, ameaçando, entrou na casa dela lá um dia, que história é essa? Ela foi dormir na casa do pai e ele entrou, ameaçou e tudo mais. É, pois é, então, assim, sabe? Por isso que eu pergunto. Eu acho que houve aí uma leniência policial. A minha opinião é que o mínimo que o policial tinha que... O mínimo que o policial ia fazer, eu chamo, escuta, vê cá, que história é essa? Você comprou uma arma, que história é essa? E outra coisa, ela tinha, como a Carla deu a notícia, ela tinha uma medida protetiva em vigor. Exato. Então, quer dizer, o cara, por si só, já era para estar preso. Agora, tem um negócio. E todo mundo sabe, eu sou a favor da pena de morte, sou a favor da prisão perpétua, sou a favor da castração química. Aí, quando acontece uma barbaridade, uma monstruosidade dessa, a gente ouve todo mundo, ó, ó, uuuh, temos que mudar o mundo, temos que alterar a rotação da terra, temos que isso, temos que aquilo. Mas na hora de escolher representantes para votar leis duras contra essa gente, não, escolhem o discurso de sempre. O discurso garantista, o coitadismo de sempre. Então, assim, vamos filtrar. Quem quer consertar uma coisa dessa, que é leis duras, penas duras, pena de morte, sim. Prisão perpétua, sim. Castração química, sim. Essa gente tem que ter medo. Tem que ter medo. Porque do jeito que está, não vão mudar. Não adianta, sabe, aí vem a audiência de custódia. O sujeito deu um tapa, não vai ver a audiência de custódia. Coitadinha, ah, mas ela xingou, disse que eu sou corno. Tomara que seja mesmo, porque dar um tapa numa mulher é coisa de corno. Então, vamos deixar bem claro. Está na hora de ter leis duras e aplicar leis duras. Enquanto a gente pregar o coitadismo, vai ser discurso para a plateia. Dona Maida, eu quero só, para não desestimular essas medidas protetivas, eu trouxe uma estatística que há menos de um mês, que naquele momento, 77% de mulheres tinham sido assassinadas. Mais de 90% delas não tinham pedido as medidas protetivas. Então, quero dizer que a exceção é não funcionar a medida protetiva. E não ao contrário, faz a medida protetiva e não vale para nada, não. Em mais de 90% dos casos onde faleceram, não tinha. E segundo, que não fique nenhum mal entendido. O que a gente prega é a educação, que a gente prega trazer a seriedade, que se traga cumprimento de leis, que se tenha presídio para deixar preso as pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que são discussões preliminares antes de a gente chegar ao final para decidir questões mais definitivas. Sim, mas tudo bem, concordo contigo. Mas que na quinta queixa, eu digo que o cara comprou uma arma, não tem que esperar. Não, mas eu acho que isso é uma anonimidade. Não, não. Ninguém discordou, ninguém discordou. Não, não, é que nós evoluímos para que a discussão... Sobre isso não houve contradito. O que se dito é que a solução seria, isso seria, então, trazendo a opinião do Victorino, que seria a pena de morte, seria a castração química, que seria essas coisas. Então, sobre isso também quis fazer uma manifestação. Ah, não, tá. Então, os dados da segurança pública sobre feminicídio, por exemplo, no Distrito Federal hoje, de 13 anos, tem alguns dados que estão sendo divulgados, apontam que entre 2015 e 2018, 82% das vítimas foram mortas por ciúmes. É aí que a gente fala na questão da pessoa se achar proprietária da outra, se achar dona da outra. Então, a outra não tem o direito de dizer, não quero mais esse relacionamento. Se vive dentro de um relacionamento abusivo, tem que aguentar aquele relacionamento abusivo. Não. As mulheres podem, sim, dizer que em determinado momento não querem mais aquela relação. Então, o que o Rússio coloca na educação é que o homem tem que entender que ele não tem a propriedade da mulher enquanto ele está com ela. E ela tem total direito de dizer que não quer mais aquela relação. Então, realmente, essa questão dessa cultura, dessa cultura mais machista e tudo mais, isso tem que mudar. E é só, realmente, com a educação e a cultura mudando é que a gente vai conseguir evoluir. Mas os dados no Distrito Federal mostram que os feminicídios e as agressões contra a mulher aumentaram nesses 13 anos. Em todos os estados, em todos os critérios, é assim. É assustador. E eu discordo do aspecto de educação. Acho que isso acontece em todas as classes sociais, com todas as formações. O bagabundo, o covarde, que bate numa mulher, que agride uma mulher, tem que ter medo. Ele tem que ter medo. Tem que ter medo da justiça. Tem que ter medo do delegado. Medo do policial. Ele tem que ter medo. Porque esse cidadão, tomado pela irracionalidade da agressão, ele só vai retornar à racionalidade e à razão por medo. Não vai ser por educação, não. Me permitam discordar. A educação conserta muita coisa. Quase tudo. Essa, não. Agora, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. A impunidade não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. A gente vê nos crimes de colarinho branco, que enquanto tinha impunidade, as pessoas continuavam fazendo. E até agora, as pessoas presas, elas continuam fazendo. Então, a impunidade é uma droga. É uma droga para o nosso país. Mas, Vitorino, sim. A educação, e a educação, eu não digo a educação que a gente recebe na escola, por exemplo, a educação que vem de dentro de casa. E talvez essa educação não venha numa classe mais alta e venha numa classe menos favorecida. Depende da educação dos pais, de como os pais ensinam os homens a tratarem as mulheres. É desse tipo de educação que eu estou me referindo. Eu acho que esse é um componente. Componente. Exatamente. Mas a solução é punição e punição radical. O feminicídio tinha que ter um gravame maior. Maior. Tinha que ser muito mais regente. Tinha que ter um gravame. Ah, o sujeito matou a mulher dele, matou a ex-companheira. Para aí, não é um crime comum. É, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública e outros 10 órgãos, eles assinaram um pacto para implementar políticas públicas para a prevenção e combate à violência contra a mulher. O pacto envolve representantes do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo. Já não era sem tempo de tomar uma providência desta natureza. Deixa eu amenizar um pouco a nossa conversa, falando aqui sobre o que nós recebemos de um telespectador. Na verdade, foi lá em cima que eu digo, lá na direção que eles receberam e eles passam para nós aqui. Como telespectador assíduo do programa Atualidades Pampa, quero convidar de forma especial você, Magda Beatriz, a comandante Marni Barcelos, o homem dos livros, para participar do lançamento do Dicionário do Sapato de Pau, na Vestfália, que ocorrerá dia 4 de setembro próximo, conforme um convite anexo. Um abraço, Lucildo Allert, consultor em pesquisas e gestão empresarial, macrovisão, consultoria, assessoria e treinamento. Eu quero dizer a ele que não veio o anexo. Por isso que ele não veio o anexo. Mas para o senhor não achar que a gente foi grosseiro, mó educado, não deu bola. Não veio o anexo. Mas está feito o convite. Se vier o anexo, pode ficar mais forte. Olha aqui, comentários dos nossos telespectadores. O senhor Manuel Dátria, muito obrigado pelo elogio. Graças a Deus, agora esta bancada tem um jovem, inteligente, lúcido, muito bem posicionado e que tem uma perfeita formação. Que seja fixo. Pelo menos é um perfeito contraponto aos desmandos do Vitorino e da Roberta. Defensores ferrenhos dos desgovernos atuais. Parabéns. A melhor amiga do Gustavo Vitorino. Quem é que mandou a ser? Obrigado. Eu ia dizer que não é meu familiar, tá? Não é meu familiar. Não é meu familiar. Dona Lídice não é a tua familiar. Não é teu familiar, a gente sabe. Ela é bem conhecida. Obrigado. A dona Lídice é uma esquerdista que manda mensagem todo dia e que recebe as benesses da Magda em inglês. E que tem que ser respeitada. Seja ela esquerdista, direitista, de centro, tem que ser respeitada como todos os outros telespectadores. E a gente tem que ter um pouco... Os outros não concordam. Tem que... Mas, querido, toda unanimidade é burra. Desculpa. Pois é, pois é. Toda unanimidade é burra. Só a dona Lídice que merece respeito. Por exemplo, que ela é lida todo dia aqui. Até parece que eu não leio o meu elogios pra ti, Vitorino. E com as outras. Não, eu não quero. Não faço questão. Pode ficar... Pois é, querido. Tu não precisa mesmo, então, porque eu tô grosseiro com ela sem necessidade. Não, eu não tô sendo grosseiro com ela. Eu só tô... Não, tu tá sendo grosseiro comigo, dizendo que eu só leio as coisas delas. Sim, sim, mas é uma verdade. Eu não tô sendo grosseiro, eu tô constatando uma verdade. Que todo mundo percebe. Tá, então eu vou ler um outro aqui. Então, espera só um pouquinho que eu vou ler um outro aqui, tá? De uma outra pessoa, tá? Só um minutinho que eu vou ler aqui, porque aí tu vai ver o que é ser grosseiro e implicante. Uhum. Tá? Marli, fala que depois eu vou ver. Agora eu vou te mostrar o que é ser grosseiro e implicante. Todo mundo sabe, as pessoas que me acompanham, que eu adoro a leitura e é o meu vício, né? Meu vício é a leitura. E, dentre os livros que eu leio e dos filósofos que eu leio, um se destaca chamado Bento Espinosa. Ou seja, Baruc Espinosa, ele era filho de portugueses, um judeu português, família que migrou pra Holanda e lá ele planta a sua cultura e a sua criação. Um dos aforismos, um dos axiomas mais fantásticos de Baruc Espinosa é a essência do homem e a vontade. Eu acho isso espetacular num homem que foi privado da sua religião, ele era judeu, porque ele foi contra os conceitos e preceitos do próprio judaísmo em sua época, no século XVI para o século XVII. Por quê? Porque Espinosa, ele propunha a democracia num Estado absolutista, em que o rei era absoluto, em que tudo que o rei dissesse era verdade, ele fazia as leis. Ele não acredita nisso, o primeiro princípio. Segundo princípio, ele dizia que Deus e a natureza é a mesma coisa. Olha que coisa fantástica do Espinosa, e eu sou fã dele. Quando as pessoas me perguntam, você tem um filósofo, tem muitos e muitos filósofos maravilhosos, Feuerbach, Goethe, outros tantos, agora me foge a cabeça aí, mas são todos, todos os filósofos alemães, Immanuel Kant e todos. Eu sempre destaco o Espinosa. Por quê? Porque o Espinosa, além de ter feito, calcado toda a sua filosofia analógica e o tratado político, talvez seja um dos mais impressionantes, ele fala da ética. E segundo, ele condiciona a pessoa a um pensamento de 400, 350 anos atrás, um pensamento absolutamente atual. Porque ele já falava nas massas naquela época, que as massas iriam resolver os problemas unidos debaixo de uma liderança, ou de diversas lideranças. Ele valorizava o indivíduo. E eu sou fã de carteirinha. Se você quer ler um grande filósofo, Schopenhauer, você pode ler, você pode ler qualquer filósofo, mas você tem que começar lendo esse cidadão e esse livro aqui, Tratado Político de Espinosa. Baruch Espinosa, ou Bento Espinosa. Filho de judeus portugueses que viveu na Holanda e teve toda a sua formação na Holanda. Esse sim, vale a pena ler. Você será uma nova pessoa depois de ler este tratado político. Nunca foi tão atual ler um livro de quase 400 anos. Obrigado. Prefiro o treinador campeão do mundo pelo Grêmio. Muito bem. Então, deixa eu te dizer o que que prefere o senhor Esmar da Silva Santos que tu descantei contigo. Então, eu vou ler aqui. Mas é assim, ele tá hoje assim, acho que deve estar naqueles dias que as mulheres também têm. O seu Esmar diz assim, só pode ser, porque a grosseria já começou a graçar. Gustavo Vitorino tenta ofender colegas da bancada e debochando dos mesmos sempre é na sexta-feira, por exemplo, sempre é. Na sexta-feira foi muito pior. É agressivo com a dona Magda, com a Ana e com o Rússio. A direção do programa de debates tem que tomar uma decisão e trocar tal senhor Gustavo Vitorino do programa. O mesmo fala bobagens e faz colocações sem provas ou comprovação da fonte por ter um microfone nas mãos. A audiência do programa de debates vai começar a cair. Muitas pessoas estão revoltadas e vão parar de assistir o programa. Atenciosamente, Esmar Santos de Canoas. é pra tu ver que eu não sou grosseira e não leio só a dona Alice. Então deixa eu falar pro senhor Esmar aqui uma coisa. O senhor já ouviu falar em controle remoto? É um botãozinho que a gente muda de canal quando não gosta. Se o senhor tem a sua ideologia, aceite a outra. afinal, afinal, a sua turma não gosta de dizer tem que ouvir o outro lado, tem que conhecer o outro lado. Então, o senhor começa exatamente pelo que a sua turma prega, ou ouvir o outro lado. Doutor Amarga, me parece o Vitorino que eu conheço desde que entrei aqui, já conheci antes lá do Rio de Janeiro. O Vitorino tem uma qualificação, ele é um provocador. Ele adora provocar. Mas quem provoca tem que... Não, mas ele adora porque vocês que não conhecem o Vitorino, ele faz de provocação, ele adora me provocar. Acho que ele não dorme e pensa, o que eu vou falar para o velho amanhã? O que eu vou queimar o velho amanhã? Ele fica pensando nisso, ele loucurações do senhor Gustavo Vitorino. Ele conhece muito o direito, depois ele foge do direito, diz uma piada, fala um nome feio, mas tem gente que gosta, parece mentira, mas tem gente que gosta. Nome feio é muito legal. É o Sontinho. Tem gente que não gosta. E ele não gosta quando a gente lê os comentários de todo mundo. Ele não gosta. É um direito que as pessoas têm de não gostar. É um direito que as pessoas têm e totalmente dá o direito de ser grosseiro com as pessoas. Isso, também é o direito que tem. Exatamente. Tem é grosseiro comigo e manda uma mensagem grosseira como essa e me dá o direito de responder de forma grosseira. que não é só a Dona Litz, como diz que eu só leio a Dona Litz. Sim, mas existem outros também que de vez em quando dizem, olha que legal a opinião do Gustavo. É, muitos, muitos. Pois é, então. Muitos, é verdade. Esses também são legais de ler. É, exato. Inclusive no Face tem muitos. É. Dona Magda, eu queria lamentar que passei o meu dia em função. Quero lembrar a minha manchete que foi que entre tudo que foi dito e feito fica só o que foi dito e nada feito. Você está na puberdade? Por que seria alvo dessa pergunta? Ah, isso aí são... Eu teria que retocá-la. Isso são as ambrosias da vida que me derrubam. Você quer a banana? Não, mas é o chocolate. Também, também. Você quer a banana? É um conjunto, é um conjunto. Mas eu volto a minha manchete, Dona Magda, porque passei o dia angustiado, passei o dia controlando porque senão a senhora me cobra depois os acontecimentos jurídicos deste país. E aí eu chego aqui no fim do dia e concluo que se não tivesse feito nada eu teria ganho grande, teria ganho o meu dia. Começou assim, pessoal. Transferiu o Lula, não. Começou... Aí que tá, vai. Começou o dia assim. A juíza de Curitiba autorizou a transferência do Lula para São Paulo. O juiz de São Paulo deu um despacho lá mandando ele pro... Aceitando, então, a indicação e mandando ele para o presídio de Tremembé. É isso que me socorrer? Tremembé. Tremembé, a expressão aí. Mandando para Tremembé. Só tem bandido refinado lá. Só craque. Lá só tem gente boa. Assassino de criança. Assassino de pai e mãe. O time lá. Eu anotei um daqueles meninos que estão lá. É dos famosos. O Alexandre Nardone. É dos famosos. Os irmãos Cravinhos. O Isael Bispo. A Suzane. Turma boa. Isael Bispo. Turma boa. O Roger, aquele médico que eu não sei nem sobre o nome dele. O Roger. Esse aí. Essa turminha que tá no dois lá. Ao saber disso, a defesa do ex-presidente começou então a manifestar a sua irresignação. Por duas questões. A primeira, que está um pedido tramitando de um habeas corpus que teve seu julgamento interrompido no mês de junho. Era a primeira, ainda a fundamentação verbal. Teve esse habeas corpus trancado. Segundo, estamos a 30 dias de ele completar o um sexto da pena o que lhe daria a concessão, o direito a um pedido de concessão de liberdade condicional exatamente dessa um sexto da pena. Bem, ao confirmar lá o presídio de Tremembé, a defesa então optou por entrar com um habeas corpus, Mário. Um habeas corpus. Habeas corpus, como nós sabemos, tem que ser julgado exatamente porque é uma medida extrema. e ele foi julgado pelo pleno, não foi pela turma. O que pedia a defesa? Em ordem. Primeiro, que não fosse transferido. Que se fosse transferido, que fosse acertado uma sala especial conforme a lei 74, 44 de 86 que garantiria que garantiria a ele uma sala especial nas dependências do exército. A juíza lá da origem já tinha se manifestado dito isso que numa interpretação dela não haveria este direito. E o habeas pedia mais ainda que então se não tivesse essa sala especial para ele que então lhe fosse concedido então a prisão domiciliar porque o Estado então é que não estaria garantindo a prisão do apenado. Bem, saiu agora no fim da tarde o julgamento dizendo o seguinte que fica suspensa a transferência para o presídio de São Paulo ou seja o Lula permanecerá onde está no presídio de Paraná sem alterar nenhuma das condições portanto o dia termina exatamente como começou. Consequências disso é esse cálculo que está feito já que em 7 de setembro dona Magna ele teria já com o cálculo em dia 7 de setembro nós estamos hoje em 7 8 de agosto 7 de agosto 7 e 8 de agosto 7 e 8 então nós estaremos a exatos 30 dias de ele ter direito a esta concessão então inicia-se uma contagem regressiva porque sempre lembrando há uma segunda condenação em primeira instância que já está na segunda instância as partes já produziram as suas razões tanto de defesa quanto de acusação mas não foi marcado o julgamento examinando-se a pauta do TRF4 se vê que se esse julgamento se obedecer a pauta ele será marcado apenas para março de 2020 então já está definido que adquirir as condições de um sexto da pena será antes da segunda possível condenação então o que é isso a novidade deste embaraço todo que continua como está é que estaríamos há 30 dias então de um exame de uma concessão de soltura do ex-presidente por ter cumprido um sexto da pena o nosso telespectador Manoel Azevedo te corrige dizendo que o Roger Abdel assita em prisão domiciliar e não não está lá passou por lá passou e deixou lá e vai voltar era mentira e vai voltar a doença dele é mentira isso é outra matéria boa o ridículo dessa história é que mais uma vez o Lula levanta o dedo e o STJ julga casos dele tem casos lá aguardando anos e anos para serem julgados e custa 300 mil reais por mês o Lula levanta o dedinho já vamos julgar o Lula vamos decidir sobre ele vamos decidir sobre ele realmente o STF eu vou dizer uma coisa para vocês no meu 63 anos de vida foi a pior composição do STF que eu já vi é é de uma de uma de uma incapacidade de visão do país assustadora ministros comprometidos em declarações dando entrevistas para a filial da Folha aqui em Porto Alegre tem um ministro aqui que é filial da Folha aqui em Porto Alegre dando entrevistas dizendo verdadeiras barbaridades sobre algo que não tem provas e que se provas existissem da sua verdade da sua existência seriam provas ilegais ministro do STF eu honestamente vou dizer com todas as letras eu tenho vergonha da nossa Suprema Corte agora eu quero só pegar e analisar essa situação do ex-presidente Lula preso na Polícia Federal em cela especial pela questão dos moradores que ficam ali no entorno da Polícia Federal em Curitiba eles que entraram com um pedido dentro da Polícia Federal e do Ministério Público já fizeram muitas reuniões eles estão reclamando do barulho porque antes de uma decisão que não podia mais fazer barulho na rua as pessoas ficavam batendo o tambor das 8 da manhã até da noite sem parar pessoas que eu não sei o que fazem da vida mas que tem tempo de ficar o tempo todo na frente da Polícia Federal batendo o tambor dizendo bom dia Lula boa tarde Lula boa noite Lula e aí o que que fez alugou agora não consigo dizer se é o Instituto Lula ou o Partido dos Trabalhadores enfim só sei que é a própria moradora Silvana no nome dela dando entrevista hoje à tarde para uma rádio aqui de Porto Alegre disse que são alugados vários são alugados vários imóveis ali por perto da Polícia Federal inclusive um em frente à Polícia Federal e que as pessoas então ficam dentro fazendo a maior balbúrdia então assim ó se a presidente do PT Glaze Hoffman diz que que é mais uma perseguição ao ao Lula se o Instituto Lula diz que é uma humilhação ao Lula eu posso pedir a eles que retirem essas pessoas e que levem a paz e a tranquilidade para aqueles moradores que vivem já há um ano com um barulho insuportável tem criança que não quer ir para a escola tem pessoa que trabalha dentro de casa que precisa de paz agora ficar aceitando uma barulheira o tempo todo o dia todo dentro do seu próprio lar ela dizia assim são pessoas sem noção se der certo essa decisão eu vou me livrar desse encosto dizer a mulher porque ela está todo mundo aqui não aguenta mais além do que a presença dele ali ou a permanência dele ali também está prejudicando a população porque aquela sala aquele espaço que ele usa é um serviço a menos que a população tem da Polícia Federal porque ele está exatamente ocupando um espaço de prestação de serviço e a decisão do STF tem vontade de rir porque eu assisti o julgamento pela TV no segundo terceiro voto eu morri de rir o Toffoli recebeu e ele de forma monocrática mandou para o Fachin que é declaradamente eleitor da Lula petista assumido da Dilma da Dilma da Dilma perdão da Lula também esse pedido de transferência na minha visão nada mais é do que mais uma cortina de fumaça para tentar esconder as ilegalidades que foram cometidas pelo Sérgio Moro e reveladas pelo The Intercept pela Folha de São Paulo pelo Reinaldo Azevedo pela Veja pelo El País e pelo UOL cadê a prova? cadê a prova? eu quero uma prova isso vai ser concluído depois disso foi publicado mas não tem prova até agora não tem nenhuma prova disso sim porque o senhor Sérgio Moro se recusa a entregar o seu celular não não foi investigado não tinha arquivos isso é jornalismo isso é jornalismo isso é peleguismo é a pregação da mentira UOL, Grupo Folha, Globo que tiveram bilhões cortados em dinheiro tá bom Reinaldo Azevedo que cunhou o termo petralha ele agora ele é esquerdalha então ele cunhou a um bom tempo ele é oportunista ele é oportunista e qual é a prova que ele tem? e qual é a prova que ele tem? eu queria de ouvir a notícia eu também bom então todos esses veículos de comunicação com jornalistas respeitados inclusive com ganhadores do Pulitzer publicaram as informações das mensagens no Telegram do Moro com o Ministério Público o Moro sugeriu ao MP trocar a ordem de fases cobrou realizações de novas operações deu conselhos para o Ministério Público criticou a defesa do Lula com abre aspas a defesa já fez o showzinho dela fez pedidos de divulgação para a assessoria de comunicação do MP indicou testemunhas para acusação antecipou ao menos uma decisão judicial pediu para melindrar o ex-presidente para não melindrar perdão o ex-presidente FHC pois ele era um aliado importante e também mesmo achando a delegação de Palocci fraca ele divulgou essa delegação dias antes da eleição então os atos de Sérgio Moro mostram a ilegalidade do processo eu quero deixar claro aqui que eu não considero o Lula inocente eu só considero que o processo foi ilegal como as mensagens e o bom jornalismo vem comprovando o bom jornalismo exige prova o bom jornalismo não tem nenhuma prova até agora só tem a prova de um jornalista que é processado nos Estados Unidos que fugiu para o Brasil e aí adotou dois filhos aqui para não ser deportado um jornalista que não tem ganhador de polícia o Lula ganhou o honoris causa lá em Lisboa que até hoje envergonha aquela aniversário é Coimbra só um ponto o jornalismo brasileiro foi desmontado vamos considerar que as mensagens são falsas Carla então o Sérgio Moro ele diz que um hacker invadiu os celulares de todos os os membros do Ministério Público e dele para inventar notícias falsas e tentar culpar ele por algo mas essas mensagens o Sérgio Moro disse que sempre conversou ele nunca negou que ele conversou com os procuradores da Lava Jato nunca negou isso o que já é legal agora não não é legal tu estás muito enganado não é ilegal isso prova que o jornalismo que o senhor prega além de desinformado e pregar mentiras é um repetidor de bobagens ok nenhuma lei impede que o advogado converse com o juiz que o promotor converse com o juiz é que os advogados do Lula e o Lula optaram por xingar o Sérgio Moro não ele pode conversar sai um xingando do processo não ele pode conversar pessoalmente eu vou pedir um pouco eu vou pedir silêncio para o Gustavo e o Felipe para a gente ouvir as demais pessoas da bancada eu queria depois alguns questionamentos o primeiro deles é exatamente esse como tu tem certeza e afirmas que aconteceram todas essas mensagens desta forma nesta transcrição que foi dada pelo Intercept que a gente sabe muito bem que pode ter sido modificada que esse material nunca foi entregue ou o material está todo recolhido na Polícia Federal e já está no STF o material também é com Alexandre de Moraes por que que o site Intercept aquele que tem acesso por que que ele não coloca exatamente porque daí vem a questão ah porque tem as coisas pessoais das pessoas e não dá para analisar todo o material mas eles tem exatamente o ponto de corte de início e de fim por que que não apontam exatamente disso colocou inclusive prints do Telegram não é print é apontar dentro do próprio material que foi colhido o que que tem e o que que não tem porque a gente sabe muito bem que é muito fácil de adulterar algumas mensagens então assim eu só vou eu só vou acreditar eu só vou acreditar no momento que realmente a prova estiver ali cabal e sem estar de um lado que a gente sabe que o Intercept é um jornalismo que tem uma tendência de esquerda e quando ele apresentar de todas as pessoas que ele viu e não só daqueles procuradores da Lava Jato ou daquelas pessoas que interessam para queimar o juiz Sérgio Moro eu gostaria de responder a tua pergunta até porque já é uma manifestação que fiz nessa bancada eu acho que quando a gente assume sobre o paradigma da moralidade quando a gente teve a responsável de sentenciar uma pessoa que chegou a ter 70% duas vezes de aprovação na país e que estava numa pesquinha na concorrência para a última presidência quando foi tirado do projeto estava em primeiro lugar evidentemente que esse processo ele atrai todas as luzes sobre ele ao aparecer a suspeição o que eu fiz é que eu achava que o ministro Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato ao serem acusados pelo grau de respeitabilidade que ele tinha e como eles precisam ter seriedade ou passar essa seriedade para todos os processos eles deveriam disponibilizar esse material aí fui contraditado na oportunidade na bancada de que ali estariam matérias e sairiam matérias pessoais de um namoro de uma questão tive a preocupação de ligar para um procurador da república que trabalhou na Lava Jato e perguntei para ele como funcionava isso porque realmente aquilo que eu não sei eu tento saber eu tento saber não precisa concordar comigo mas eu tento saber procurei o procurador tem o nome dele me autorizou a dar o nome mas não vejo porque expô-lo aqui e perguntei como funcionava isso já que ele participou ali e a matéria quem recebe ela é tirada só chega o conteúdo ligado a matéria que tu estás pesquisando então se fosse se fosse se ele entrega seu celular ele é pereciado e vem para análise apenas as matérias ligadas ao que estamos discutindo e não se viria então se o Sérgio Moro ou Dallagnol tem namorado não tem namorado declarações de amor viria apenas a matéria onde nós confrontaríamos e veríamos que era tudo mentira e não estaríamos nós discutindo aqui ao não fazer isto é que eu acho que ele se expõe eu acho que o ônus não que ele tivesse que fazer o ônus da prova mas a frase não é minha de ser honesta mas parecer honesta não vou deixar o senhor pagar esse mico que o rapaz pagou aqui o celular o celular do ministro Sérgio Moro foi o ponto de partida para a identificação quando entregou o seu celular à polícia federal o ministro Sérgio Moro pediu que o juiz Vanesley Souza de Oliveira da décima vara federal de Brasília utilizasse tudo que fosse necessário e disponibilizou todos os arquivos esses arquivos que possibilitaram a conexão e os IPs que localizaram a origem dos reis portanto o celular do ministro Sérgio Moro foi entregue na décima vara federal de Brasília ao contrário do que disse o jornalismo só é a fronte do senhor só para esclarecer as minhas fontes não servem juiz Juiz Vanesley de Souza de Oliveira décima vara federal consta consta no despacho do magistrado o seguinte conforme disponibilização do senhor Sérgio Moro há dito a esses autos o celular de número tal que é o número do PIN do celular na data de hoje dia 24 para que seja periciado na forma da lei os investigadores identificaram a origem já chamada aí já não é o juiz aí já é a notícia a notícia é assinada pelo jornalista Alex Rodrigues da agência Brasil e reproduzido pelo estado de São Paulo mas então o juiz entregou sim quero partir quero partir quero partir disso se estava ali e se conseguiu chegar aos hackeadores exatamente em cima do IP ou em cima do IP do celular por que que não se confrontou as mensagens então essa é a questão essa é a questão porque o ministro Moro Vitorino vamos as declarações do ministro se tu pega a minha declaração pega o meu celular entrega o meu celular aqui aparece uma declaração minha dizendo que eu não disse eu sei que eu não disse aí o Moro no primeiro depoimento ele disse o seguinte eu não tenho no primeiro ele explicou a partir dos outros ele disse que não se lembrava mas não tinha mais certeza o que eu não consigo entender então vou de novo dar o meu desconhecimento e vamos atrás da informação por que que o celular do ministro Moro não pode ser confrontado se o dos hackers pode ser confrontado e localizado mas o do ministro então dentro das mensagens do telegram não tinha nada por parte dele por isso que os hackers só chegaram as conversas que eles dizem que são dessa forma não pelo celular do Sérgio Moro e sim pelo Deltan Dallagnol que não apagava as mensagens Roberta eu só gostaria de contribuir com a bancada me indignando com os brasileiros que não se indignam com o presidente da república durante dois mandatos de um país pobre como o nosso aonde ele se dizia dos trabalhadores e durante o mandato desse senhor houve a maior corrupção lavagem de dinheiro movimentação de bilhões de reais do povo sofrido e ele foi preso então assim escutar que as pessoas agora criticam o herói nacional ministro atual da justiça Sérgio Moro é lamentável no meu ponto de vista isso é muito pessoal Marli Barcelos é dói realmente eu ver isso mas eu queria apenas trocando de assunto se é que a senhora eu posso fazer um último ponto pode pode desculpa até lhe interromper é que desde o início o ministro Sérgio Moro também disse que não tinha nada demais nas mensagens que ele está trocando então a tese dele é que hackers invadiram o celular dele para produzir provas contra o Sérgio Moro que não são nada demais é basicamente alguém hackear meu cartão de crédito procurando provas que não foram encontradas procurando provas que não foram encontradas você vai me desculpar deixa Roberta vai me desculpar mas eu vou te dar uma sugestão sim se tu pretende ter assim enfim até filhos né a maior herança que a gente entrega para um filho é uma postura ilibada e a gente começa tendo uma postura ilibada sabendo o que a gente defende cuidado nas suas defesas tão tão veementes veementes eu diria porque assim ó não sei se tu era nascido quando um tal de Maluf já ouviram falar? Paulo Salim que ele dizia que era melhor alguém que fazia mas que roubava roubava mas fazia quando é que nós vimos colarinhos brancos serem presos quando é que nós vimos presidentes de multinacionais de grandes empresas respeitadas no mundo inteiro aonde essas pessoas admitem e admitiam muitos trabalhadores e movimentavam milhões dizer o seguinte por favor eu quero reduzir a minha pena e eu vou provar aqui sim eu comprei voto eu comprei muitas coisas todas as delações é importante deixar claro só são aceitas com provas então assim ó existe algo chamado moral que é muito importante a gente honrar e que as vezes a gente pode se confundir num país aonde tantas pessoas que estão ali nos assistindo confiaram nessa gente confiaram nesse discurso e esse discurso não honrou por quê? porque os fatos são claros tá aí ó 13 milhões de desempregados muita gente viu a mentira então assim ó tira partido basta ver o que é a moral discutir um pouco daquilo que o MAD muitas vezes nos traz moral ética respeito dignidade vamos moralizar vamos moralizar e vamos confiar que existem heróis nesse país botar gente na cadeia no nível da Odebrecht no nível de várias e grandes empreiteiras eu acho que muita gente não tem noção do herói chamado Sérgio Moro Carla é só pra dizer também que em nenhum momento eu disse que o Lula era inocente eu só estou trazendo as ilegalidades do Sérgio Moro e inclusive todos vocês deveriam estar bravos com o Sérgio Moro porque as ilegalidades dele é que vão fazer o Lula e outros corruptos mas qual é a ilegalidade é isso que eu estou querendo saber ele foi imparcial durante todo o julgamento sim mas imparcial era o que ele tinha que ser foi imparcial perdão sim mas parcial mas parcial porque condenou um bandido porque ele trocava mensagem com o Ministério Público mas o advogado não trocou porque não quis porque preferiu xingar ele chamar ele disso porque está na lei pode depende do conteúdo que tem essas mensagens e aí quando o Ministro Sérgio Moro diz que trocou mensagens admite que conversou com procuradores que não é ilegal que é legal não lembra exatamente do conteúdo porque já se passou muito tempo ele quer dizer que exatamente o que está escrito ali da forma com que está escrito e a gente enquanto jornalista sabe que uma frase um ponto uma vírula muda todo o sentido de um conteúdo uma entonação de voz também basta tudo para transformar uma conversa basta um bom hacker então assim me apresenta exatamente o conteúdo me apresenta o negócio que veio sem modificação nenhuma desde que a Polícia Federal faça uma investigação se analise se aquilo foi modificado ou se não foi modificado agora enquanto não tiver essa prova cabal não venha me dizer que aquela conversa é exatamente como está assim como o TRF4 também né TRF4 deve ser parcial vamos deixar o Ruchu por favor duas coisas primeiro só a manifestação da Roberta eu acho que a Roberta há uma unanimidade sobre a Lava Jato nós passamos aqui seis meses trazendo todas as condenações trazendo a favor todos nós concordamos com ela segundo todos todos que tu disseste bem não vamos partidarizar todos os partidos que nós temos nós temos mais de 20 estão dentro da Lava Jato o que nós estamos propondo é mais do que um partido novo nós estamos propondo uma sociedade nova é isso que nós queremos uma mudança uma mudança de conceitos quando a gente chega na parte da advogacia Carla é que diverge diverge um pouquinho como tu diz não temos a certeza do 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 agora se aquele conteúdo é verdadeiro eu quero te dizer que com 36 anos de advogacia se eu estou defendendo um cliente sem que o juiz e o promotor tiveram aquele diálogo eu me sentiria assim me sentiria com o meu direito profissional mas eu estou mas eu fiz a condicional que bom porque o Felipe não faz a condicional é isso que é importante por isso que nós estamos tratando a matéria dentro do ponto de vista jornalístico e dentro do ponto de vista jurídico nós temos que separar as coisas que uma coisa não tem nada a ver a manifestação da Roberta ela foi apoiada e tenho certeza porque todos os integrantes dessa bancada ponto o que nós começamos a discutir é que se um juiz e um promotor podem ter aquele diálogo aí a discussão seguinte é aquele diálogo existiu ou não existiu que não invalida a causa que não invalida a causa que ninguém defendeu nessa bancada e o DRF4 três dos melhores desembargadores do Brasil o DRF4 que julgou o recurso que julgou o embargo de declaração que julgou o DRF4 também estava no conluio aí quando subiu para o STJ o STJ também estava no conluio todo mundo estava no conluio quer dizer o humor estava no conluio e o resto todo mundo estava no conluio ah não Felipe as questões do DRF4 o humor faz ilegalidade constantemente julgar o juiz julgar o juiz que condenou o maior criminoso da América Latina do século passado para com licença com licença muitos e-mails aqui tá concordando e discordando com o Felipe principalmente discordando com o Felipe querendo me matar porque eu mantenho o Felipe que não sei o que com um achando a Roberta brilhante o outro achando que não que ela não disse coisa com coisa o Rússio Idem que o Rússio está com o Felipe quieto com não sei o que que o Vitorino está sendo mal educado que o Vitorino está sendo correto que todas essas coisas que não chamam Felipe nem pelo nome chamam de rapaz mas ele acabou de chamar por Felipe é só que essa discussão não vai terminar nunca é verdade tá então assim todos falaram mal de todos foi bem debatido a matéria de todos e a ideia e quero dizer o seguinte aquelas pessoas que estão querendo tira e segurei porque tira e segurei eu não trago ninguém essa casa tem dono essa casa tem dono e essa casa quer que tenhamos nesta bancada todas as opiniões todos os vieses e que todos sejam respeitados primeiramente pelos colegas da bancada e depois entre os telespectadores porque assim como tem as pessoas que pensam A tem as pessoas que pensam B e todas elas assistem este programa e quero dizer aos senhores que é isso que nós queremos que todas as pessoas assistam o nosso programa sejam elas que concordem com a Carla com o Rússia com a Roberta comigo com o Vitorino ou não e que tudo isso seja feito com base respeito respeito pela opinião de cada um e respeito pelas pessoas que aqui estão e também que estão aí do outro lado do vídeo principalmente que são a razão de nós estarmos aqui se os telespectadores não mantivessem a nossa audiência certamente nós não estaríamos aqui então o respeito tem que ser de cada um um com o outro nessa bancada e também todos dessa bancada com o telespectador por isso que eu estou justificando aos senhores explicando qual é nessa ideia porque assim como os senhores reclamam tem outros que reclamam porque a gente não tem um contraditório nessa bancada Mário Barcelos vamos mudar o assunto eu sou um homem de muitas andanças já andei em muitos e muitos lugares conheci muitas e muitas pessoas mas algumas pessoas passam pela vida da gente e marcam então alguns anos atrás um amigo muito antigo que eu conheci quando comecei a gravar os primeiros spots spots eram uns disquinhos que se gravavam com as primeiras publicidades de uma loja aqui de Porto Alegre e a nossa amizade cresceu através dos anos e um dia nós eu e essa pessoa que eu vou dar o nome estávamos num bar num boteco aqui de Porto Alegre eu já fui botequeiro e aí você já foi botequeiro? já fui botequeiro eu adoro tomar uma cerveja vou jogar conversa fora e tal isso é maravilhoso e ele pensou vem cá tia tu nunca pensou em comprar uma rádio? aí eu já pensei vamos comprar um tu é meu só? sou então nós compramos a primeira rádio nunca vou esquecer aquela emoção aquela coisa toda e tal e passou o tempo nós tivemos compramos algumas rádios Caxias do Sul Gramado etc Monte Negro e chegou um momento como tudo na vida termina não terminou a amizade então hoje recebo pela manhã um telefonema da dona Idelma Guatemi que é a esposa do Joaquim Castro meu ex-sócio e que continuou a mim continuamos conversando durante todo esse tempo ele faleceu hoje e eu quero dar as minhas condolências em meu nome em nome da Rede Pampa a família de Joaquim Castro a dona Idelma a sua filha Viviane seu marido e filhinha também a neta do Joaquim vá com Deus muito bem quero dizer o seguinte o senhor Manuel Dátria que é um telespectador assim do nosso tem toda razão ele diz assim tudo depois termina com um bom chope não vou dizer a marca do chope no barranco com uma deliciosa tábua de frios acho que não acho que com uma picanha bem mal passada e principalmente comemorando os 50 anos do barranco o barranco completa os seus 50 anos trabalhando 24 horas com a mesma qualidade com o mesmo atendimento por mais que tenham passado por ali os mais diversos garçons que fizeram a história ajudaram a fazer essa história de 50 anos os nossos cumprimentos aos furinhos os nossos cumprimentos ao Chico que continuam à frente do barranco que parabéns pelos seus 50 anos eu gosto da polenta frita um abraço para a família Furini que tem representantes lá em Balneário Pinhal o prefeito de Balneário Pinhal lá em Balneário Pinhal tu viu que lá em Balneário Pinhal tem uma escola que estava assim pela hora da morte a escola foi recuperada pelo menos assim quase metade dela foi adequada ao plano contra incêndio dos bombeiros que não estava adequada e que algumas crianças conseguiram voltar ao seu convívio falando em Balneário Pinhal eu quero agradecer a prefeita a prefeita Tedesco Márcia Márcia Dona Márcia que está atendendo o pessoal de Magistério algumas ruas tem problemas de calçamento e ela enviou até uma carta minha aqui para mim aqui eu fiz referência a essa carta da melhora do Balneário Pinhal e do Magistério ali a rua a rua Cruz Alta e outras tantas ruas e ela disse que vai deixar tudo novinho e bonito obrigado prefeita por atender aquela comunidade muito bem Roberta Magda eu tomo a liberdade de também hoje indicar um livro já que o Márcio sempre nos brinda com excelentes dicas eu tive o privilégio de ganhar um presente muito especial da Roseli Raskin um livro chamado Três Deuses e Uma Trindade do autor Davi Raskin Davi Raskin é filho de judeus imigrantes vindo da Rússia ele é um autodidata ao estudo das três religiões principais o judaísmo o cristianismo e o islamismo e ele faz um apanhado muito interessante sobre as origens as semelhanças e as diferenças destas três grandes religiões então a contribuição dele é maravilhosa inclusive na contracapa o jornalista e escritor Ali Kamel desenvolve um excelente arrasoado a respeito e principalmente porque ele também é um estudioso ele escreveu sobre o islã afinidades dos muçulmanos judeus e cristãos e também a origem do terrorismo então numa sociedade que se trata às vezes com tantas enfim né agressões sem saber muitas vezes do quanto às vezes tá tudo muito próximo é mais fácil ser agressivo do que do que conversar tem que concordar com algumas coisas eu ainda não li eu recebi isso com muito carinho hoje à tarde mas fiquei babando e quando eu entrei aqui na TV encontrei o Marni o Marni também e aí nós desenvolvemos uma conversa muito especial Marni deixa eu ler para que tu vai querer concluir que tu vai ver que é legal aqui diz assim na contracapa diz assim na outra orelha um Deus único Jeová Eloi é o Deus dos judeus e dos islâmicos Jesus no credo de Nisseia é plenamente identificado com a figura de Jeová o pai o criador do mundo o Deus único de todos seguramente tem origem bíblica a partir de Abraão Moisés Jesus e Alá figuras bíblicas como o Deus dos exércitos o Deus do amor e o Deus da submissão são criações unicamente teológicas seguidores do acolhedor tolerante moneteísta Abraão a quem Eloi se revelou é eu acho fantástico e até comentei com a Roberta a respeito disso o primeiro faraó monoteísta que foi Akhenaton quando cria quando expulsa todos os deuses acaba com os deuses da antiga do antigo Egito cujo principal deus era Amon ele disse olha nós só temos um deus eu acho que ele conversou com o judeu que não pode ser não pode ser tudo isso vem de milhares e milhares de anos toda esta construção teosofia o que é teosofia? teosofia o estudo das religiões e só quem estudou religiões pode escrever um livro eu não li o livro também mas se me der de presente eu aceito ah querido as opiniões dos nossos telespectadores com a discussão aqui principalmente com o assunto trazido pelo Felipe da forma que foi trazido o senhor Marco Carvalho diz o seguinte adoro o programa mas pergunta para o Felipe para quem perdeu o emprego há 18 meses como se faz? o culpado é o Moro? só um pouquinho depois o senhor Israel Bastos penso que o contraditório é primordial em uma democracia porém trazer mentiras ou ideias tolas sem fundamento acaba desqualificando um programa em ascendência como o querido atualidades Pampa um abraço a todos Israel Bastos as duas perguntas são para ti ok eu justamente quero que o ministro Sérgio Moro explique muito bem isso porque eu não quero que a Lava Jato seja toda desacreditada como pode acontecer porque se for provado como indica então não vou utilizar o termo que utilizei antes como indicam as matérias de novo de vários meios de comunicação do Brasil e dos mais diversos espectros The Intercept Folha de São Paulo Reinaldo Azevedo veja veja é o país e o UOL isso pode acabar com um processo de tentar desacreditar toda a Lava Jato e isso é muito prejudicial para o nosso sistema judiciário Cadê o Chicão? pergunta a Karen o Chicão, Karen está já bem recuperado hoje ainda está um pouco no limbo mas amanhã ele retorna ao nosso programa forte forte, forte firme e forte como se diz nas brincadeiras as brincadeiras enfim firme e forte ao nosso convívio com nada de mais no seu diagnóstico eu só gostaria de também comentar que hoje é um dia especial é o dia do escultor então fica aqui o abraço acredito de toda a bancada a esse especial essa expressão tão especial da arte através das esculturas é tão impressionante como muitas vezes se coloca movimento em algo que é tão duro isso é muito especial a arte em especial a escultura é encantadora então Rodin um mago nessa espécie de arte então deixo um beijo especial a uma artista gaúcha que lembro com muito carinho a nossa glória corbeta pelo dia e a todos os escultores parabéns Roberto e Vitorino adoro esse programa a Roberta foi brilhante como sempre o Brasil não será mais o chiqueiro da corrupção diz para quem defende ladrão que o Brasil cansou desse modo de governar a Carla sabe quem entrou assim vamos dizer numa roubada quem? o nosso governador Eduardo Leite o que aconteceu? essa matéria é maravilhosa vai em frente vai adorar essa um homem usou a foto do nosso governador Eduardo Leite para usar no Tinder lá em Portugal e não era só a foto de perfil eram várias fotos do governador então uma jornalista que mora por lá entrou no Tinder ele disse opa eu acho que eu conheço essa pessoa e aí foi lá aproximou disse assim pai será que é só aparecido e aí foi nas outras fotos e não o homem estava usando várias fotos do governador Eduardo Leite num perfil falso dentro do Tinder Carla nós trouxemos aqui uma matéria semana passada contando exatamente isso e até trouxe o caso mais íntimo desse golpe que eles dizem que estão no navio e eles já foi identificado as fotos de quem era de um advogado italiano então o golpe vinha que ele estava preso namorava meses com a pessoa se ligava afetivamente a pessoa e aí vinha para o Brasil conhecer a pessoa e quando chegava aqui as malas ficavam trancadas e as malas que ele estava cheio de joias ali dentro então as malas ficavam trocadas e ela precisava fazer um depósito de mil e setecentos reais para liberar a mala porque estava todo o patrimônio dele de joias dentro da mala e as pessoas faziam esse depósito isso é um golpe oficial e as fotos pegou o Eduardo Leite achou o Eduardo Leite boa pinta boa pinta colocou as fotos o Pedro 35 anos se colocarem a foto do Vitorino não vai dar nenhuma ligação nada ninguém estava colocando a foto ninguém vai dar bola tem umas senhorinhas que se afeiçoa se afeiçoa conclusão nenhuma e o Vitorino está no Tinder tá no Tinder aquele ovinho que tem um carrinho dentro aquele é Kinder aquele é Kinder ele não tem não tem essas coisas vamos voltar ao assunto da medida protetiva que muitos estão precisando essa lei Maria da Penha é uma piada de péssimo gosto diz a Lúcia Lamb justamente porque as medidas protetivas são questionáveis isso aqui isso aqui eu também acho muito importante Sandra Rambo diz o seguinte sou de direita adoro a Roberta Carlio Vitorino fecho total com eles mas esse menino da bancada acalorou os debates estou achando ótimo pode ser que essa esquerda aprenda com os debates é uma maneira educada de ver o outro lado e dizer que tu vai aprender a democracia a democracia tem gente educada pra tu ouvir um lado ouvir o outro e depois tentar tirar a melhor conclusão sobre isso exatamente Oi Carla vocês conseguiram assistir a entrevista da ministra Damares dada ontem olha mudei para melhor meu conceito a respeito dela entre outras coisas muito interessantes ela falou sobre esse abuso sobre nós mulheres beijos a bancada em especial ao Vitorino Núbia a pedagoga de Esteio tem gente mau gosto também Derli de São Leopoldo estou 100% com Vitorino pena de morte castração química e prisão perpétua gasto os meus dedos enviando e não dão a mínima nem vou assinar não vai ser lida Vitorino tem razão ó o final é 1799 se deu mal eu li não assinou não disse o nome viu essas são as mensagens selecionadas o Leandro Lemos diz o seguinte o programa é um marco na defesa ética da moral e da justiça estranha a posição da Roberta de chamar de herói uma pessoa que foi pega em sonegação de impostos esta semana senhor Sérgio Moro o problema de fulanizar os arautos da ética é isso sonegar é uma forma de se apropriar de dinheiro público isto não é nada heróico senhora Roberta abraços meus abraços pelo menos faço dois amigos faço meus amigos parece que o Sérgio Moro parece que comiu o picolé de um coleguinha dele na oitava série também viu dona eu acho que isso também deve ser colocado não é dona é o senhor sei lá quero mandar um abraço para a dona Endêmia Lendé de 94 anos nos assistindo aqui que honra dona Endêmia que honra e seu Marcos Correia advogado que encontrei no fórum de gravataí hoje e a sua esposa que ele me deu o nome eu não anotei agora ele vai ficar de mal comigo fazer um abraço é para o casal merece ficar de mal contigo merece merece respeito sim mas se és formado em jornalismo ético e profissional e não doutrinado pelas faculdades esquerdistas faço-te uma só pergunta acaso os meios de comunicação que falaste das ditas mensagens tem alguma credibilidade se acreditas que sim então definiste definiste por elas minha opinião democrática e respeitosa ao ser em si Edmundo de Bento Sim, eu acredito nesses meios jornalísticos até porque senão como a quem tem opinião de direita aqui nessa bancada poderia ser desacreditado por ser direito por alguém de esquerda eu acho que não vale tem que se respeitar todas as opiniões aqui o doutor Alex Custódio o doutor diz assim bem antes das mensagens o colega Moro pessoalizou seu exercício de juiz ao mandar publicar as conversas entre Lula e Dilma isto é conduta suspeita com interesse e deveria se dar por impedido é porque ele faz um comentário antes ele fala algumas coisas sobre o Sérgio Moro sou a favor da Lava Jato diz ele sou a favor da Lava Jato deixa eu ver onde é que está e ele faz algumas colocações mas no momento em que o juiz Moro que presidiu o processo divulgou as conversas entre Lula e Dilma para a imprensa deveria se declarar impedido por suspeição isto está previsto no código de processo civil e na lei de organização da magistratura o ministro Fachin deveria ter retirado ele em razão disso posição de um juiz Alex Custódio é um juiz deixa eu responder já que é alguém grande doutor Custódio então vamos considerar o seguinte a partir da sua tese o presidente do STF o ministro Toffoli deveria se declarar impedido então por sua conduta e seu passado porque ele foi advogado do PT por muito tempo hoje ele tomou uma decisão monocrática indicando o ministro o ministro Fachin que também deveria se declarar impedido e não aceitar julgar caso quando ele participou da campanha da dona Dilma Rousseff os vídeos estão na internet o ministro Ricardo Lewandowski amigo pessoal da família teve até um negócio de uma casa envolvendo o familiar do Lula com o ministro Lewandowski amigo familiar se frequentava a casa também deveria se declarar impedido então doutor custódio o critério para impedimento ele é extremamente subjetivo a gente analisa como quer o ministro hoje ministro Sérgio Moro a sua atuação como juiz foi impecável porque colocou na cadeia alguém grande o maior criminoso da América Latina das últimas décadas eu não sei se o Loro se o Sérgio Moro estará impedido por ter se for nomeado ainda como já está sendo anunciado já lhe foi prometido a greve mas as matérias não são ele mesmo o impedimento que se pisa de Sérgio Moro é por ele ter revelado uma conversa que era privada senhor Marne eu não ouvi falar na sua manchete aliás não tivemos tempo de quase nada foi o dominar foi o dominante eu quero falar do acordo suspeito sobre os desaparecidos é a matéria de hoje do jornalista Cláudio Humberto publicada no jornal O Sul no seu caderno Colunistas e eu sempre leio a coluna do Cláudio Humberto que diz o seguinte o governo brasileiro descobriu um certo acordo de cooperação em inglês acordo de cooperação em inglês pelo qual a comissão especial sobre mortes e desaparecidos políticos transferiu para um organismo internacional a responsabilidade de fazer a perícia das roçadas do cemitério de Perus lá em São Paulo o acordo firmado durante o governo Temer custou o Brasil 522 mil dólares equivalentes a mais de 2 milhões de reais O governo decidiu investigar se alguém locupletou-se do acordo infame O detalhe é que a perícia da Polícia Federal dispõe de know-how e de todo o aparato tecnológico para fazer o serviço mas o CMDP não quis Esse acordo com o Pnud que driblou a licitação ocorreu no âmbito do programa fortalecimento dos mecanismos da justiça da transição Elas assinaram Assinaram o acordo a presidente Eugênia Gonzaga Flávia Pevesan ex-ministra dos direitos humanos do governo Temer Isso foi criado com o objetivo de garantir indenização às famílias de vítimas da repressão Mas vários dos seus atos estão sendo investigados Quer dizer que há muita suspeição Se você poderia utilizar a Polícia Federal que já está aí que trabalha para isso contrata um organismo internacional duvidando da própria capacidade da Polícia Federal Queimando 500 mil dólares como diz a Roberta aqui num país pau-perre como o nosso como o nosso justamente para fazer uma averiguação que poderia ser feita aqui no Brasil Há alguma coisa suspeita por detrás de tudo isso É uma denúncia que está sendo feita pelo jornalista Cláudio Humberto Dona Magda eu zufre som porque fui treinar domingo eu zufre som do ano fui treinar domingo na minha academia na academia Moinhos onde eu faço quase que diariamente sempre que posso e aí publiquei fotos publiquei fotos que a doutora Roberta me fez uma homenagem e mereci no programa de ontem que me deixou e vai vencendo e a repercussão nas minhas redes sociais implodiu o meu Instagram quero lhe agradecer a sua homenagem e agradecer então a Academia Moinhos que me oportuniza isso o Henrique lá sua equipe maravilhosa um tratamento e um aperfeiçoamento ele tem barriga de tanquinho mas tem quem tem barriga de tanquinho cheia de roupa a dele não tem roupa não é isso né é bem definida né eu não sei a foto mas tu falou que tava bonito não eu vi tava realmente assim ele é todo foi aquela fatia pra ganhar like então vamos lá Roberta vamos lá tem uma aparência hercúlia já que nós estamos falando de coisas boas deixa eu começar da minha manchete que eu tenho aqui um assunto não tão agradável eu queria mandar um beijo muito especial pra o espaço Léo Sampaio em especial pra Tatá e a Anne Caroline que quem assina e cuida sempre do meu cabelo com muito carinho um beijo muito obrigado hoje a gente tem um estudo Magda que tem sido feito porque afinal de contas a gente sabe que existem ciclos econômicos e esses ciclos eles tendem a começar e terminar mais rápido ciclos econômicos assim as vezes começam com pujança depois eles passam por crises graves mas se sai e esse é essa a crise que nós estamos vivendo no período de desde 2014 é tão agressiva que é o ciclo mais longo de toda a nossa história considerando esse estudo econômico um economista de renome o Pastore ele sinaliza que desde 1900 nós não temos uma crise tão grave e tão longa e aí a grande pergunta por que isso acontece nós temos infelizmente um país de grande e grave desigualdade financeira quando nós temos um país de grande desigualdade financeira com um PIB muito baixo que é o que se produz é muito mais difícil sair para os senhores terem uma ideia nós já estamos há três anos com uma renda per capita 9% abaixo de onde ela deveria estar do que quando começou se o Brasil voltar a crescer a partir do final deste ano entre 2 e 2,5% isso vai levar 10 a 12 anos para a gente começar a ficar no patamar de 2014 mas o que me chocou e que é uma situação muito triste é que os mais atingidos no nosso país não são os os ricos infelizmente são as pessoas que naturalmente são excluídas em qualquer país que são os analfabetos os jovens que estão começando a sua vida e não conseguem uma oportunidade e também pessoas que moram no norte e no nordeste do país o dado curioso as mulheres que também passam por certas dificuldades em muitos países do mundo aqui no Brasil durante a crise não teve baixa na sua renda e por quê? porque aí é que vem as mulheres tendem a ter mais condições de conseguir os trabalhos informais que é o que está gerando a subsistência de muitas famílias que estão desempregadas há muitos anos então a gente sabe que a agenda de reformas estruturantes elas não são agradáveis elas são muito complicadas em todos os sentidos tem que puxar para todo mundo mas é só assim que a gente vai conseguir começar a vislumbrar um país melhor e mais justo para todos Carla Grieger ah não só um pouquinho aqui o assunto do Felipe tem a ver com o assunto da Roberta aproveitar que estamos falando sobre desigualdade essa crise econômica que realmente afeta o país desde 2014 o IPEA o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada divulgou uma pesquisa sobre 15 anos do Bolsa Família e os dados eles comprovam que houve uma diminuição da pobreza e da desigualdade no Brasil contudo eles também mostram que ainda falta um caminho bastante longo para a gente percorrer e tentar diminuir essa desigualdade no Brasil o balanço ele aponta uma redução de 15% na pobreza e de 25% na extrema pobreza o problema é que 64% dos beneficiários do Bolsa Família que hoje viviam na extrema pobreza seguiram na extrema pobreza então agora a gente precisa começar a pensar como fazer com que essas pessoas tenham realmente uma ascensão social para que parem de depender única e exclusivamente dessa atitude do governo do Bolsa Família mas a parte boa é que pelo menos em algum ponto o Bolsa Família está conseguindo ser produtivo e ele utiliza apenas 0,5% do nosso PIB então comparando com o que ele utiliza do PIB me parece que ainda assim é positivo que a gente consiga diminuir a desigualdade no Brasil olha 2.900 comentários no Facebook olha e aqui também tem muita coisa tem muita coisa aqui no WhatsApp a manifestação acho que o Vitorino tem razão diz a Valnira de Canoas adoro esse programa Magda não xingo o Vitorino e terminou não ler o meu não olha aqui só xingo ele porque ele me xinga gosto do Gustavo ele fala coisas que as pessoas não tem coragem de falar é uma grande pessoa tem opinião forte pela honestidade não agrada a todos diz o Giovanni do Imbé a Carmen de Osório diz que a Roberta merece ser aplaudida que foi tranquila e foi cheia de razão dá parabéns pra ela assim como a Adriana e o Gilmar de Estância Velha eu e o senhor o Rússio não existimos não o que é pior não existe mas eles brincam com o meu eu e a Pedro a coisa não está muito boa dinarte o seu dinarte Antônio de Canoas disse o seguinte parabéns Roberta e Vitorino Felipe eu já fui jovem você ainda vai aprender muito abraços dinarte Carolina Bretz os comentários do Felipe estão trazendo uma nova perspectiva para o programa acho bom ressaltar a mesa que criticar o governo faz parte do papel de cidadão e deveria ser feito por todos críticas ao governo Sérgio Moro e etc deveriam ser realizadas por todos criticá-los não faz ninguém petista ou esquerdista Wanda Petrius comentários do Felipe estão ah não já li isso aqui já foi já foi Carlos Roberto Thomas Moro o herói por quê? qual foi o ato de heroísmo dele? para mim foi um juiz e agora um ministro ou seja apenas um ser humano como todos nós Fernanda Zamin parabenizo a equipe porém é lastimável como disse a Roberta que depois de tudo ainda tem quem defenda a doença chamada PT entendemos a importância de várias opiniões mas na minha opinião quem defende bandido não presta sequer deveria ser ouvido o Maicon diz o seguinte é que eu achei a coisa mais querida e durante todo esse bolo que deu aí meus olhos não saíram da dona Magda ainda há ternura neste mundo e respeito Paulo Moraes boa noite me chamo Paulo de Capão o pessoal aí da bancada que está falando e defende tanto Moro mas quem começou a punir corruptos foi o Joaquim Barbosa e o Temer que está impune ninguém fala nada a tua manchete eu só queria fazer um comentário por favor que eu vou passar para o Manchete do Vitoriano me sinto à vontade porque sou tenho 40 anos mais que o Felipe o único comentário porque eu sou mais respeito o posicionamento de cada um mas dizer que porque a gente tem mais idade a gente sabe mais porque ele que é jovem é demais respeitosamente eu acho que ele se preparou ele tem estudo ele não pode não ter a experiência que é um componente importante para a gente achar o meio termo e ele vai amadurecer mas nós julgarmos estou dizendo nós estou me incluindo com o senhor porque temos mais idade nos já sermos mais sábios que os jovens eu não consigo concordar muito bem a juventude como diria o Nelson Rodrigues a juventude é uma coisa maravilhosa é maravilhosa pena que é entregue aos jovens a minha manchete é o seguinte gente o o o o o o o é para você ter tempo de decifrar porque isso é um pensamento do Nelson Rodrigues para você ter tempo de eu tomei uma lozinha com ele pois é isso ele lembra isso ele lembra a encreca do Trump com a China está produzindo efeitos múltiplos países afora países afora os Estados Unidos definitivamente declararam uma guerra comercial a China e essa guerra foi aceita pela China por enquanto o que se tem é ameaças de lado a lado tarifação de lado a lado mas as consequências econômicas terão alguns desdobramentos o principal deles é que o o tiro do Trump pode sair pela culatra as fábricas americanas que ele quer tirar da China e devolver para o território americano podem sair da China mas não ir para o território americano não dá para esquecer que os tigres asiáticos ainda tem um regime fiscal extremamente tentador e que portanto podem atrair muitas fábricas de marcas famosas americanas não dá para esquecer porque a Nike por exemplo já produziu tênis na Indonésia a Malásia já teve uma fábrica da Apple e assim por diante então é de se pensar que talvez o Donald Trump não tenha o resultado que ele quer nessa nessa intentona agora em relação ao Brasil hoje aconteceu um fenômeno curioso normalmente quando sobe o dólar cai a bolsa quando sobe a bolsa cai o dólar hoje subiu os dois o dólar fechou a 3,97 com tendência de alta o motivo é simples quando existe uma crise os mercados se retraem especialmente os mercados asiáticos todo mundo quer realizar leia-se realizar vender vender não fazer posição vender e transformar tudo em dinheiro em moeda em paraísos fiscais ou seja a pressão sobre o dólar no Brasil aconteceu dessa vez exclusivamente por fatores externos o principal indicador disso foi exatamente o índice Bovespa que chegou a estar caindo dois pontos mas a partir das duas da tarde começou a subir de novo muita gente ficou com medo firmou posição mas acabou não realizando por conta exatamente dos indicativos da economia brasileira e a partir disso o que a gente teve esse fenômeno curioso de no mesmo dia subir a bolsa e subir o dólar se for para fazer aposta aposto que se nada acontecer demais nessa guerra comercial Estados Unidos e China a tendência do dólar é começar a acomodar outra vez a partir da próxima semana mais nos aniversariados são poucos aniversariados hoje primeiro Matahari Matahari foi uma figura muito conhecida na primeira guerra mundial pois ela foi uma espiã a serviço da Alemanha da Alemanha daquela época Matahari viveu ela era holandesa casou-se e foi viver na ilha de Java na ilha de Java lá ela aprendeu determinadas danças e ela era promíscua o marido se separa voltam para a Holanda e ela começa a dançar atendendo as suas dificuldades financeiras usa aquelas roupas extravagantes e começa a tirar fotos em poses sensuais era do jogo? isso, isso e aí o que acontece conseguem processá-la naquela época criaram um mito que ela era espiã alemã ela sequer teve processo a sua época e foi condenada a fuzilamento se você quiser não precisa nem ler livro compre um filme Matahari chamado estrelado por Greta Garbo a maravilhosa Garbo Greta Garbo você vai conhecer a história você vai até no final ficar com peninha dessa espiã Francisco Stockinger Chico Stockinger só pode falar a respeito vocês podem falar Chico Stockinger é uma sumidade um nome internacional na escultura na pintura no dia do escultor é e eu tive o privilégio que na época que eu fazia o câmera 2 com o Clóvis Duarte tê-lo na assistência e ter recebido um elogio dele uma vez ele já bastante surdo mas ainda conseguia ele dizia que tinha uma profunda admiração por mim pelo meu português correto e a maneira que eu tenho pela minha dicção pelo meu português e a maneira que eu tenho de me comunicar nunca esqueci isso falando em mulheres bonitas Ionar Magalhães na estaria de aniversário hoje ela faleceu aos 80 anos em 2015 fica ditivando mas eu não posso achar o melhor bonito só que o senhor tem que noticiar os aniversários mas o senhor não passa de um rap mesmo ó graças a Deus que é um rap mesmo quase bom o Caetano Veloso completando hoje 77 anos Caetano Veloso não precisa falar muito do grande Caetano Veloso suas composições é um homem culto ele e o Gilberto Gil você sabe que eu admiro o Caetano uma cultura adora filosofia adora filosofia qualquer filósofo fale com ele ele conhece as histórias Schopenhauer um dia começamos a conversar de Schopenhauer quais eram as origens eu fiquei impressionado com a cultura do Caetano Veloso o senhor não fica também impressionado não, eu fico emocionado pela sua semana porque eu me esforço eu me esforço para que o senhor tenha preso por mim não, o senhor tem se tu não interromperes mais vai melhorar a atriz brasileira a Vera a Vera Holtz que está completando hoje é maravilhosa 66 anos 66 anos não, mas o que está aqui a Hugo Azola completando 64 anos que era o marido da filha da Glória Daniela Pérez da Daniela daquela menina que foi assassinada e essa aqui é uma das mulheres mais lindas o metro e 77 linda África do Sul Charlize Theron que isso seu marido que isso seu marido é verdade já meninou três vezes essa semana não, eu sei o Elton John eu sei que ligou para o senhor o Elton John mais uma vez eu vou declarar eu vi eu vi esse old man eu vi eu vi ai só é, isso aí ai só ai só ai só a peruca do Elton John que foi presenteada uma delas para a sua Vitorina ele colocou numa redoma como tem joias sim uma luz bem fraquinha naquela vitrine ele tem a peruca do Elton John é muito apreço é, muito apreço pela figura e eu vi o Elton John ligando para ele é? eu ouvi aliás a conversa ele fala para quem não sabe o Vitorino fala fluentemente em inglês Magda tem um outro assunto palpitante com relação ao presidente da OAB Felipe Santa Cruz o que aconteceu dando uma retomada teve primeiro um episódio que a OAB recorreu quando foram investigar enfim os telefones e tudo mais quebrou o sigilo do advogado do Adélio Bispo a OAB fez o papel dela naquele caso recorreu o presidente Bolsonaro não gostou muito e deu aquela manifestação a gente já discutiu isso bastante na minha opinião não tinha nada a ver não tinha nada a ver exatamente não foi bem colocada dizendo falando sobre o pai do presidente da OAB perdeu a oportunidade de que a de boca fechada e tudo mais todos sabemos disso pois o presidente da OAB o Felipe Santa Cruz disse que a Petrobras rompeu o contrato com o escritório dele 5 bilhões exatamente 5 bilhões foi o que a Petrobras deixou de pagar de multa na questão trabalhista no ano passado então ele quer explicações do porquê do documento do contrato opa vendeta esse Santa Cruz ele sabia que ia perder esse contrato esse contrato já estava perdido quando ele começou a entrar com aquele negócio lá do Adélio Bispo e o jornal ele começou a bater eu acho que o Santa Cruz eu acho que ele está usando o cargo o cargo sagrado que é presidente do conselho federal da OAB ele está usando o cargo de forma muito pessoal bem diferente do presidente anterior isso me desagrada bastante desagrada bastante existe hoje não existe uma divisão na OAB não existe um constrangimento isso eu posso afirmar aos senhores muito constrangimento tem pensamento de direita de esquerda dentro da OAB a OAB é absolutamente plural mas quando um presidente começa a fazer o uso pessoal de um cargo repito sagrado como esse que é presidente do conselho federal da OAB causa constrangimento para todo mundo dona Magda eu quero dizer que o documento que foi enviado pela OAB interpelando o STF foi assinado pelos últimos 11 presidentes da OAB fazendo uma reflexão a respeito disso Gustavo e por isso que conversando com vocês dois que tem escritório de advocacia e tudo mais não seria uma retaliação do próprio presidente Bolsonaro por não gostar das moças essa é a ideia que ele está dando não tenho dúvida mas quem é que declarou guerra foi ele então os dois estão usando o presidente nacional da OAB eu acho Dona Magda aí então deixa eu entrar na parte técnica o Vitorino pode me contraditar ou eu perdi o início da briga o advogado o advogado tem direito que a sua prerrogativa é uma prerrogativa dele em relação ao seu cliente de não dizer quem lhe contratou o que o presidente queria saber é quem contratou quem estava pagando os honorários e usando da prerrogativa do advogado ele não noticiou isso isso desgostou o presidente e que para mim teria sido a origem da declaração do presidente então se teve outro fato eu não sei então se tem outro fato quem não sabe sou eu esse foi um dos esse foi um dos degraus da controvérsia é porque tão logo o Felipe Santa Cruz assumiu ele saiu fazendo declarações pesadas contra a Lava Jato saiu batendo no ministro Sérgio Moro antes mesmo desse evento saiu discutindo aí foram foram bisbilhotar no passado de Santa Cruz e o PT foi candidato pelo PT é filhote do Vandida é filhote do Vandida tem antecedentes mas também terminou o nosso horário agora a gente vai ter que ir para casa dormir você aproveita boa noite dorme bem amanhã logo depois do Jornal da Fonda nós estaremos de volta um beijo grande não esqueçam de nós até amanhã atualidade espampa oferecimento se crede a gente faz diferença na sua vida financeira abre uma conta e água mineral Itati